E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante do nosso canal, acabou de chegar aqui pra gente uma notícia assim de última hora aonde um grande ator do Todo Mundo Odeia o Chris morre e deixa os fãs tristes, vejam só a notícia de hoje veio de acordo com o Daily Express, ainda não se tem informações a respeito do funeral o artista integrou o elenco de Todo Mundo Odeia o Chris, sucesso no Brasil, além de produções cinematográficas de destaque com uma filha do general de 1999 e o mordomo da Casa Branca de 2013 bem, o ator que estamos falando morreu em Los Angeles, nos Estados Unidos, há 81 anos de idade Clarence Williams III, o ator que teve o falecimento anunciado somente nessa segunda-feira, foi vítima de um câncer de cólon Williams era filho do músico Clay Williams, mas foi criado pelos seus avós, nascido em 1939 ele deu início a carreira artística nos anos de 1960 em 1965, foi indicado ao prêmio Tony, por sua atuação na peça teatral Slow Dance, Otikling, Gulp olha aí galerinha, mais uma informação de última hora pra vocês, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, tchau tchau pessoal Tchau 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 Tchau